Esse evento foi maravilhoso, foi a grande oportunidade que nós tivemos para receber os novos franqueados, os novos vendedores da CarSystem. Fazer um evento como esse é acolher, é amparar. Eu nunca vi algo parecido com isso, a CarSystem me surpreendeu de todas as formas. E eu cheguei aqui, eles superaram minhas expectativas, desde o primeiro momento que eu entrei, desde o primeiro momento que eles me receberam na portaria, foi um momento mágico, muito incrível. Eu achei o evento maravilhoso, essa recepção ótima desde a entrada à saída. A nossa missão maravilhosa, que é proteger o patrimônio dos nossos clientes. E hoje foi uma festa leidíssima, com muito conteúdo, com muita alegria, com muito acolhimento. É uma forma de acolher essas pessoas que estão chegando, motivar elas e mostrar que a CarSystem é uma grande família, que está de portas abertas. É mostrar para aquele funcionário que está ingressando, seja ele um colaborador direto, um franqueado, ou um representante CarSystem, para que ele entenda a importância que ele tem de fazer parte dessa empresa. E é uma recepção que faz você ficar, faz você se encher de vontade de estar em um ambiente desses. E que mostra que a CarSystem realmente é uma família, que acolhe. E é um ambiente maravilhoso que te deixa em casa. E isso motiva muita gente a começar já com o pé direito para cima, para vender e subir e crescer na empresa. Estamos prontos para andar de mãos dadas juntos e trilhar o caminho do sucesso. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa festa, dessa empresa e dessa nova fase de crescimento da CarSystem. E obrigado CarSystem por tudo e vamos lá! CarSystem.